Oi gente, eu sou o Juan Paiva, estou vivendo João Pedro na novela Renasci. Está sendo uma experiência incrível para mim. Estou muito feliz com a oportunidade, muito feliz de trabalhar com essa equipe, com essa direção. Uma honra poder fazer um personagem que Marquinhos Palmeira fez. Troquei poucas ideias com o Marquinhos, mas é porque eu acho que o João Pedro dele é diferente do João Pedro de hoje, né? E eu não assisti a novela, eu procurei não assistir a novela para justamente não me apegar aos personagens, aos atores, da forma que eles fizeram e tal. Meu nome é Samanta, eu tenho 25 anos e eu estou muito emocionada por fazer essa novela, que foi um sucesso há 30 anos. E uma novela que é muito importante para muita gente, né? Marcou muita gente em lugares muito específicos. É um prazer para mim estar aqui, inclusive na Bahia, meu lugar, eu sou baiana. E a Zinha, eu acho que foi uma personagem que quando eu li, eu me apaixonei mesmo, assim. Eu achei de uma força e delicadeza ao mesmo tempo. É impressionante, ela é imprevisível na própria previsibilidade mesmo, da vida, das relações ali. Tem uma relação linda com o João Pedro. E estar fazendo essa novela é um prazer, assim. Estou renascendo, renascendo como Zinha também, né? Estou muito feliz. E vamos que vamos, renascer vem aí, espero que todos gostem, espero que vocês curtam bastante.